A CIDADE NO BRASIL Vou de casa! Posso entrar? Tá certo, faz favor. Se você encarvoaria, né? Talvez eu tenha uma proposta pra vocês. Como é que se pode pensar uma coisa tensa? Como é que se pode pensar uma coisa tensa? Te dijeron que ibas a compartilhar o quarto comigo? Que? Você está fama a dor, né? Você está feliz, né? Não, não, não. Essa bomba vai se continuar.